Quero compartilhar com você um pensamento, o tema da minha mensagem, o tema desse pensamento é Pare de sangrar Pare de sangrar O meu objetivo nessa mensagem, nessa administração, nesse compartilhar É ajudar a você, a mim, a percebermos, entendermos, assimilarmos De uma vez por todas Que Jesus Cristo, ele veio mudar as coisas Que Jesus Cristo, ele não simplesmente veio ao mundo para dizer Olha, teve os anos antes de Cristo e tem agora os anos depois de Cristo E agora a gente sabe localizar melhor no tempo a história Isso aconteceu antes de Cristo ou depois de Cristo? Não, não é só isso que Jesus veio fazer Jesus, ele veio trazer mudanças significativas Radicais Na forma em que a humanidade vivia e pode passar a viver agora Depois da sua vinda Jesus, ele veio trazer mudanças radicais Na estrutura de pensamento A estrutura como nós enxergamos a Deus Ela é modificada Quando nós entendemos, nós compreendemos O que a obra de Cristo veio materializar e fazer O meu desejo nessa conversa, nesse compartilhar É ajudar-nos a perceber A plenitude, a glória, a grandeza da obra dele E entendendo a grandeza da obra dele Começamos a viver de uma nova forma Porque a obra de Cristo mudou a regra do jogo Aquilo que Jesus fez mudou a forma da humanidade viver Só que enquanto a humanidade não entende isso E continua vivendo debaixo de um antigo modelo mental Ela não percebe, ela não assimila E ela não materializa mudanças na sua própria vida E continua sofrendo O que nós vamos conversar hoje Vai explicar o porquê existem lutas Que você e eu ainda temos enfrentado Embates, dificuldades, principalmente derrotas Porque nós estamos pensando de forma equivocada Porque não entendemos ainda o que Jesus veio fazer De forma plena Eu vim aqui hoje para dizer para você Que existe uma nova forma de você viver E foi Jesus que concedeu isso Para isso eu quero começar lendo um texto Talvez você não tenha ouvido ainda esse texto Mas ele vai nos ajudar Vai nos mostrar Como Jesus de fato muda E mudou A forma das coisas funcionarem Veja só o que está escrito No livro de números Capítulo 5 No versículo 2 Veja uma estrutura de pensamento Uma forma, uma cultura Que foi estabelecida lá no Velho Testamento O que a palavra de Deus diz Ordene aos israelitas Que mandem para fora do acampamento Todo aquele que tiver lepra Ou que tiver fluxo Fluxo de sangue Ou que se tornarem puro Por tocar em um cadáver O que precisaria acontecer com essas pessoas Elas precisavam ser expulsas Colocadas para fora do acampamento Essas pessoas não poderiam viver mais dentro da comunidade Dentro do seu ambiente social Junto com as suas famílias Esse texto Esse versículo Ele está nos colocando aqui Um panorama Um conjunto de regras Uma orientação Que engloba Três tipos de pessoas Fala a respeito De três perfis De três tipos de pessoas Aqueles que tem lepra Aqueles que Tem fluxo de sangue E aquelas pessoas Que tocam em um cadáver E por isso Tornavam-se impuras E essas pessoas então Elas tinham que ser Expulsas do acampamento Eu queria que você pensasse um pouquinho Imaginasse o que significa Ser expulso do acampamento Imagine uma pessoa que Começa a perceber Feridas surgirem na sua pele Algumas feridas começam a aparecer E essas feridas Por mais que sejam limpas Sejam tratadas Elas não cicatrizam E daqui a pouco elas aumentam E daqui a pouco elas se espalham E aí O grande receio O grande medo A grande praga da época Chamava-se lepra E o maior medo Era ter um diagnóstico De que você tinha lepra Agora o medo De ter esse diagnóstico Ele se acumulava Porque em primeiro lugar Se você tivesse Um diagnóstico de lepra Você sabia Que você estava Com uma doença incurável Você morreria Dessa doença O seu corpo Se decomporia Até você morrer Já pensou Ter um diagnóstico desse? Você tem lepra Agora são algumas feridas Agora são algumas manchas Mas daqui a um tempo Essas manchas Essas feridas Elas vão ter tal proporção Que você vai começar A perder os membros Do seu corpo Passava um tempo Essas pessoas Não tinham mais orelha Não tinham o nariz Terrível Diagnóstico horrível E você vai Sofrer Você vai se decompor Ao ponto de Morrer Terrível Mas Com essa Instrução Estabelecida Além do diagnóstico De uma doença Incurável E que você iria morrer Dessa doença É o seguinte Ele tinha que E a lei dizia Que ele tinha que Se apresentar ao sacerdote O sacerdote Faria um diagnóstico E se fosse diagnosticada A lepra Então Ele tinha Uma ordem Qual era essa ordem? Você tem que sair Do acampamento Imediatamente Isso significa que Imagine que Um homem Um pai de família Foi até o sacerdote Tinha visto suas feridas Se apresentou ao sacerdote O sacerdote disse Se você está com lepra Você tem que sair Do acampamento Imediatamente Significa o seguinte Você não verá mais A sua esposa Você não terá mais O abraço O carinho O aconchego Da sua esposa Você não poderá mais Pegar os seus filhos No seu colo Você não verá mais Os seus amigos Você não pode Mais viver Junto com As pessoas Que hoje Você se relaciona Você tem que sair Imediatamente Do acampamento Você está Agora Neste momento Banido Você está expulso Você tem que sair Daqui Mais do que isso Ao sair do acampamento Procure um lugar Longe De qualquer outra Pessoas Para conviver O máximo que você pode fazer Para conviver com alguém É conviver com outros leprosos E aí se formaram Os leprosários E se você perceber Que alguma pessoa Sã Saudável Está se aproximando De você Você tem Mais uma obrigação Você precisa Gritar Imundo 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 Isso não significava Que ele estava Xingando o outro Ele estava se Autodenunciando Eu sou impuro Você não deve Se aproximar De mim Cuidado Eu sou um problema Eu sou uma praga Eu sou uma úlcera Ambulante Já pensou Que terrível Esse diagnóstico Lepra Leproso Eu Perco a esperança De vida Eu sei que em algum tempo Eu vou morrer Dessa doença Por decomposição Mas além disso Eu não vou poder Mais ter o carinho Dos meus familiares Dos meus amigos Eu não vou Saber mais O que é um toque De afeto Eu não A minha vida Acabou Agora Essas pessoas Vamos usar de exemplo Esse homem Ele continua Tendo necessidades E talvez Ele tenha uma chance De conversar ali Com a sua família E dizer Escuta Eu vou ter que sair Eu tenho que sair agora Da cidade Eu tenho que sair agora Do acampamento Só que Eu preciso de comida Eu preciso de bebida Eu vou precisar Trocar minhas roupas Elas vão sujar Vão sujar de sangue Eu vou precisar Trocar de roupa Vamos fazer o seguinte De tempos em tempos Vocês podem colocar Uma quantidade De comida De bebida De roupa Nessa rocha Olha Eu vou morar Naquele leprosário Naquela distância Mas Aqui Nessa rocha Até aqui Eu posso chegar Então vocês tem como Colocar aqui Depositar aqui Comida Roupa E aí Esse trato Essa combinação Ela era feita E aí de vez em quando Vinha a família Vinha a esposa Vinha os filhos E colocavam ali Um pão Talvez um queijo Colocavam ali Uma roupa Um bilhete Uma mensagem Um carinho Saudades Sei lá E aí Colocavam naquela rocha Tinha que se afastar Dali Porque não podiam Ter um encontro pessoal Se afastavam Ficavam Algumas dezenas Talvez algumas centenas De metros E aguardavam Então aquele Trapo ambulante Aquela úlcera Ambulante Aquele homem Com aquela doença Terrível Se aproximar Daquela pedra Para pegar Os seus mantimentos E aquele homem Então via Sua esposa E seus filhos De longe Era o único contato Que agora ele tinha Com a sua família Era o único momento Que ele podia Olhar de longe Se seus filhos Estavam crescendo Se estavam bem Essa era a realidade Queridos Era isso que acontecia Debaixo dessa Norma Que nós vimos Estabelecida ali No Velho Testamento Mas o que eu vim dizer Para você Hoje É que Jesus Vem mudar A regra do jogo E eu queria Nesse primeiro Perfil De pessoas Ver com você Como Jesus Agiu O que Jesus Fez E eu queria Convidar então você A ler comigo No Evangelho de Mateus Capítulo 8 Versículo 1 a 3 Diz assim Quando ele Quando Jesus Desceu do monte Grandes multidões O seguiam Pensa um pouquinho Jesus Ele Caminhava Ministrando Fazendo milagres Curando as pessoas E por isso Muitas pessoas Se aproximavam de Jesus A ponto que Se juntavam Multidões E quando nós Vemos A palavra multidão Escrita na Bíblia Acompanhando Jesus Você pode Considerar Estudiosos Dizem Que você pode Considerar Que são Centenas de pessoas Uma multidão Não são 20 pessoas Não são 30 pessoas Não são 50 pessoas São centenas de pessoas 500 pessoas 600 pessoas Às vezes até Alguns milhares de pessoas Multidão Aqui o texto está dizendo Que multidões O seguiam E essas multidões O seguiam Para quê? Porque elas queriam Ouvir o que Jesus Estava falando Elas queriam Ver o que Jesus Estava fazendo Elas queriam Ouvir as mensagens As palavras De Jesus Mas elas também Queriam ver O milagre acontecendo Através de Jesus Muitas delas Inclusive Também queriam ser Curadas Por Jesus Portanto Você acha que Essa multidão Estava muito dispersa Ou estava todo mundo Tentando andar Bem pertinho De Jesus Consegue perceber Essa multidão Essas centenas De pessoas Queriam estar O mais próximo Possível De Jesus Consegue ver o quadro Jesus descendo De um monte E muitas pessoas Se empurrando Se aglomerando Querendo Ouvir Jesus E ele vai descendo E o texto continua Versículo 2 Jesus então Descendo com Essas multidões E um leproso Aproximando-se Adorou-o De joelhos E disse Mais uma pausa Imagine agora Um leproso Começa a fazer O que ele não Pode fazer O leproso Ele tinha que viver Longe A margem Ele não podia Estar no meio Das pessoas Se alguém Se aproximasse Dele Ele tinha que dizer Imundo Imundo Mas agora Esse homem Talvez esse esposo Que nós falamos Esse pai de família Que nós falamos Ele Se enche De coragem E ele E ele se aproxima Por que Que ele se aproxima De alguma forma Chegou uma informação A ele Talvez a própria família Escreveu uma carta Para ele Dizendo Escuta A gente ouviu falar A respeito De um tal De Jesus E esse Jesus Ele está caminhando Por aí Pelos vilarejos Pelas cidades E ele está fazendo Milagres incríveis Existem cegos Que estão enxergando Existem surdos Que estão ouvindo Existem paralíticos Que estão se levantando Ele pode mudar A sua vida Ele pode trazer você De volta para casa Ele pode curar você E testemunhar A respeito de Jesus Nessa carta Possivelmente Ou de alguma outra forma Ele ouviu falar de Jesus E isso encheu ele De segurança Encheu ele De expectativa Encheu ele De confiança A ponto dele Fazer O que Ele não poderia fazer Ele se aproxima Daquelas pessoas Daquela multidão E eu não sei Se ele vai Simplesmente dizendo Licença 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 Deixa eu passar Ou se ele vai Encostando nas pessoas O que seria ainda pior Tentando abrir caminho Para tentar chegar em Jesus Mas que uma coisa Certamente aconteceu Foi A hora que as pessoas Perceberam Esse homem leproso Perceberam as feridas dele Provavelmente Mãos enfaixadas Rosto enfaixado Essas pessoas Perceberam Que era um leproso Se aproximando Com certeza As pessoas disseram O que você está fazendo aqui? Quem você pensa que é? Como que você Imagina Que ousadia sua De vir aqui Entrar No nosso ambiente Na nossa vila Entrar no nosso meio E possivelmente Algumas daquelas pessoas Já começaram Inclusive Pegaram em pedras Porque quem Desobedecesse Essa ordem Era apedrejado Mas aquele homem Não quis saber Ele conseguiu Chegar perto de Jesus Ele se ajoelhou Diante de Jesus E o texto continua E ele diz Para Jesus Versículo 2 Ele adorou De joelhos E disse Senhor Se quiseres Podes purificar-me Senhor Se quiseres Tu podes purificar-me Queridos Eu amo esse homem Eu amo esse homem Porque ele disse O que está no meu coração E no seu coração Você sabe o que está no meu coração E no seu coração? Quer ver? Você tem alguma dúvida De que Deus tem poder Para transformar qualquer área Que você esteja enfrentando hoje? Jesus pode mudar a tua história Hoje Ele tem poder para isso Você tem alguma dúvida disso? Que Deus pode agora Entrar na sua história E mudar qualquer circunstância Você tem alguma dúvida Que Ele pode? Não temos dúvida Nós sabemos que Deus pode Nós temos certeza Que Ele tem todo o poder Ele criou o céu Criou a terra Criou os mares Ele fez tudo Ele é extraordinário Nós sabemos que Ele pode Não temos dúvida Assim como esse leproso Também não tinha dúvida Mas Ele manifestou uma dúvida Que nós temos também Ele diz Senhor Tu podes Mas Tu queres? Se quiseres Podes purificar-me Nós sabemos que Deus pode Mas nós temos dúvida Será que Ele quer? Por isso que tantas vezes Nós nos aproximamos de Deus E expressamos um desejo Um pedido Mas nós não temos convicção De que Ele vai fazer A gente sabe que Ele tem poder Para Mas a gente fica na dúvida Será que Ele vai? Será que Ele quer? Será que as minhas atitudes As minhas ações As minhas decisões Aquilo que eu fiz de errado Não me jogaram nesse Nesse momento de dor E de repente Deus está me deixando Passar por isso Para eu aprender Então talvez Ele não queira Me tirar da situação Para ver se eu aprendo Uma lição E esse leproso Ele então Expressa exatamente Essa nossa dúvida Ele diz Jesus Se Tu quiseres Tu podes Purificar-me Me diga Jesus Me diga Que o Senhor quer Demonstra Que o Senhor quer Me dê uma resposta E o maravilhoso É que quando Jesus Responde a esse homem Ele responde a cada um de nós Ele responde a cada um de nós E quer ver o que Jesus responde? Versículo 3 Jesus faz o que? O que o homem não tinha Há tanto tempo? Um toque Um abraço Um carinho O que Jesus faz? Estende a sua mão E toca nele E toca aquele homem Ninguém podia fazer isso Ninguém faria isso Mas Jesus faz As regras diziam Isso não se faz Não se toca um leproso Mas Jesus diz Eu vim mudar as regras Eu vim mudar as regras do jogo Eu vim mudar o jeito de se viver Se ninguém tocava Eu toco Eu toco E Jesus então Estende a mão Toca nele E responde A pergunta dele E de todos nós Dizendo Eu quero Eu quero Seja purificado E imediatamente Ele foi purificado Da lepra Jesus Ele pode E ele quer Jesus Ele tem todo o poder Para mudar a sua história Sim Eu sei que você acredita nisso Mas receba Uma notícia hoje Deus não quer Que você continue sofrendo Ele não quer Que você pague Pelos seus erros Como assim Tom? Pense comigo Pense comigo Por que que Deus Pai Enviou Jesus Jesus foi Um prêmio Pela boa Aplicação Foi um prêmio Pelo bom comportamento Que nós tivemos O homem teve Conseguiu fazer tudo certinho E agora Deus disse Ó Tá bom Vocês acertaram Fizeram tão bonitinho Que agora eu vou mandar O meu filho Meu bem mais precioso Aquilo que eu mais amo Eu vou dar pra vocês Porque agora vocês fizeram Tudo que vocês deviam fazer Foi isso? Não foi isso Jesus O bem mais precioso O filho único Exclusivo Unigênito de Deus Ele foi dado Porque nós não conseguíamos E nós teríamos Que pagar um preço Que era a morte E ele não queria Que a gente pagasse Esse preço Por isso ele deu Seu filho Deus não quer Que você continue sofrendo Meu irmão Deus não quer Que você continue Debaixo dessa dor Dessa luta Dessa angústia Ele toca aquele homem Ele diz Eu quero E ele transforma A vida dele Transforma Agora aquele homem Pode voltar pra casa Agora aquele homem Pode voltar pra sua família Agora aquele homem Tem de novo o abraço Da sua esposa Agora aquele homem Vê seus filhos Crescerem novamente Agora a história É restaurada Aquilo que foi dito Que não era mais possível Pra ele Porque Jesus veio É possível É possível É possível Eu vim aqui Te dizer que Jesus Veio mudar As formas das coisas Acontecerem Jesus veio mudar A sua vida Antes vivíamos Debaixo de uma condenação E Jesus veio Remover a condenação Da minha vida E da sua vida Isso foi o que Jesus fez Com uma das pessoas Mencionadas naquele texto De Números Um daqueles perfis O leproso Mas essa história Também diz Aquele texto De Números Também diz Que se alguém Tocasse em um cadáver Se tornava impuro E da mesma forma Tinha que ser expulso Do acampamento E tinha que Viver fora Da sociedade Fora da sua família Assim como o leproso Agora Vamos ver O que Jesus faz Em relação ao morto Já que Jesus Veio mudar as coisas Será que nisso Jesus também mudou? Olha só Esse texto De Lucas 7 Do versículo 12 Ao versículo 15 Ao se aproximar Ao Jesus se aproximar Da porta da cidade Estava saindo O enterro Do filho único De uma viúva E uma grande multidão Da cidade Estava com ela Ao vê-la O Senhor Se compadeceu dela E disse Não chore Depois aproximou-se E Tocou no Caixão E os que o carregavam Pararam E Jesus disse Jovem Eu lhe digo Levante-se O jovem sentou-se Começou a conversar E Jesus O entregou A sua Mãe Ah 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 Antes Tocar Em um morto Você se tornaria Impuro Você teria Que ser Afastado Agora Vem Jesus E ele Não apenas Toca Não apenas Toca Aquele caixão Mas Jesus Ele estabelece Uma mudança Radical Naquela situação Queridos Eu não sei Se você percebe Mas se você Mergulhar um pouquinho Nessa história Nós vemos que Esse cortejo Fúnebre Que estava acontecendo Era de um jovem Filho único De uma Viúva Essa mulher Algum tempo Antes Ela já tinha Sepultado O seu marido E agora Aqui provavelmente As mulheres vão entender Melhor do que Nós homens Pelo coração Materno Agora Essa mulher Tem um filho Apenas O seu único Filho Os sonhos Dessa mulher Não são mais sonhos Para ela São sonhos Para ele Para o seu filho Os objetivos Que essa mulher Tem na sua vida É que o seu filho Alcance As metas dela São metas Para o filho A expectativa De avanço De crescimento Não são para ela Mas são para a família Do seu filho A esposa do seu filho Os filhos do seu filho Tudo que ela queria Tudo que motivava Tudo que ainda Nutria a expectativa De ter uma vida Era ver O seu filho Avançar Crescer Amadurecer Ser feliz Era essa A única razão Que ela tinha Para continuar vivendo O seu filho Se o seu filho Estivesse bem Ela tinha razão Para continuar vivendo Mas sem o seu filho Para que viver? E mais do que isso Naquele tempo O papel de proteção E de provisão Da casa Era papel masculino Era papel do homem Esse jovem Ele era O provedor Era ele que trazia O pão para casa Era ele que trazia O suprimento Para casa Era ele que Trazia a proteção Para aquela casa Era esse jovem Esse filho E quando Acontece Esse momento Essa fatalidade Onde esse rapaz Ele morre A situação Se torna Extremamente dramática Para essa mulher Extremamente complicada Para essa mulher Agora Ela está enterrando Seus sonhos Ela está enterrando Seus alvos Ela está enterrando Seus planos Que estavam depositados Na vida do seu filho E mais do que isso Ela não sabe Como ela vai sobreviver Quem vai prover Quem vai cuidar Era tão dramática A situação Que por esta razão Nós vemos que Nesse texto Se juntou Uma grande multidão Da cidade Em torno Desse cortejo fúnebre Era tão dramático Tão complicada A situação Que Muitas pessoas Da cidade A cidade de Naim Está se referindo ali Eles resolveram Se compadecer Com aquela mulher Chorar com ela Lamentar com ela Oferecer um ombro Oferecer um lenço Dizer meus pêsames Estar com ela Acompanhar essa mulher Até o momento Em que ela sepultasse Colocasse seu filho Sete palmos Abaixo da terra Mas Não mudariam A história Daquela mulher Mas aí Entra Jesus em cena Aí entra Jesus em cena Jesus vem Aproxima-se Se compadece dela E Jesus diz pra ela Não chorem E Jesus não estava Dizendo assim E as vezes a gente acha Que Jesus diz assim Pra gente Engula o choro Para de chorar O que você pensa? Você merece O que você está passando? Engula esse choro As vezes Pais A gente faz isso Jesus olha Pra aquela mulher Um olhar Cheio de amor Possivelmente Até um Um sorriso Nos lábios Ele olha Pra aquela mulher Cheio de paz De tranquilidade De segurança Sabendo o que ele vai fazer E ele diz pra aquela mulher Talvez levanta o rosto dela Faz ela olhar Nos olhos dele E diz Não chores Não chores Não chores Não chores Porque a história Da sua vida Vai mudar agora Não chores Você não vai mais Precisar chorar Você não vai mais chorar Eu estou aqui E Jesus então Toca aquele caixão Toca aquele rapaz E agora Quando todos diziam Que aquilo Não poderia ser feito Quando todos olharam Ih Agora Jesus tocou Vão expulsar Jesus do acampamento Jesus faz O que ninguém Pode fazer Pega aquele jovem Dá uma voz De comando E traz de volta A vida Queridos Esse jovem Se a gente fizer Uma aplicação Uma analogia Ele pode representar Muita coisa Na minha vida E na sua vida Talvez existam Muitos jovens Muitos sonhos Muitos projetos Muitos planos Que eu e você Estamos sepultando Que achamos Que não tem mais jeito Que não tem mais solução Estamos num cortejo Sepultando sonhos Sepultando sonhos Sepultando planos Sepultando expectativas Achando que é tarde demais Aliás Satanás Estava nessa história No mundo espiritual Dizendo Jesus Você chegou tarde demais Eu já matei o marido Agora estou matando o filho E essa mulher Por consequência Está morta Porque não tem mais Expectativa de vida Chegou tarde demais Jesus E talvez nós Estamos enterrando sonhos Achando que é tarde demais Só que Jesus diz Não é tarde demais Para mim Nunca é tarde demais Eu toco o morto Eu ressuscito os sonhos Eu reavivo os planos Eu trago de volta Os projetos Eu tenho poder Para isso Eu transformo vidas Quando lá Em números Foi dito Que não se poderia Tocar Um morto Se tornaria impuro Jesus toca Mas ele traz de volta A vida E aquilo que estava morto Não é mais morto Eu vim te dizer hoje Jesus veio mudar A forma das coisas Acontecerem Jesus veio mudar As regras do jogo Todos podiam dizer Para você Que não tinha mais jeito Mas saiba Se você acessar Jesus Não é o fim Não é o fim Não é o fim Lá no texto Que nós lemos No começo Também dizia A respeito das pessoas Com fluxo Fluxo de sangue Nós vimos que Jesus Ele tocou O leproso Nós vemos que Jesus Ressuscitou O morto Mas o que Jesus fez Em relação As pessoas Com fluxo Com fluxo de sangue E eu gostaria de Então Ver com você Essa terceira história Evangelho de Lucas Capítulo 8 Versículo 43 Olha o que o texto Diz aqui Estava ali certa mulher Que havia 12 anos Vinha sofrendo de hemorragia E gastara tudo O que tinha com os médicos Mas ninguém pudera Curá-la Ela chegou por trás dele E tocou na borda De seu manto E imediatamente Cessou a hemorragia Quem tocou em mim? Perguntou Jesus Como todos negassem Pedro disse Mestre A multidão se aglomera E te comprime Mas Jesus disse Alguém tocou em mim Eu sei que de mim Saiu poder Então a mulher Vendo que não conseguiria Passar desapercebida Veio tremendo Prostrou-se aos seus pés Na presença de todo o povo Contou o que tinha Tocado nele E como fora Instantaneamente Curada Aleluia Aleluia Mais um texto Mais um texto Mais um Mais um versículo 48 Então Ele disse Jesus disse A essa mulher Filha A sua fé A curou A sua fé A curou Jesus Toca o leproso Jesus Ressuscita O morto E agora Jesus Chama Aquela que tinha Fluxo de sangue De filha Filha Jesus Veio mudar A forma Com que as coisas Acontecem Jesus Veio mudar A regra Do jogo Essa foi a única Mulher Que Jesus Chama de Filha Filha Lembre-se A circunstância O contexto Cultural Que essa mulher Estava vivendo Mais uma vez Nós vemos Jesus Envolvido de uma Grande multidão Naquele tempo Quando se fala De multidão Precisamos entender Que a multidão Também era composta De Jesus andava no meio Os discípulos Andavam ao redor De Jesus As autoridades Da cidade Andavam ao redor Dos discípulos Os demais homens Ao redor Das autoridades Depois as mulheres E depois as crianças Era assim que se formava Uma multidão Agora essa mulher Com fluxo de sangue Que também não poderia Ter contato com outras pessoas Ela vai Passando pelo meio Vai pedindo espaço Vai abrindo caminho Até se aproximar De Jesus Por que que ela fez isso? Qual a razão Pela qual ela fez isso? Por que que O que levou Essa mulher A não levar em consideração Não levar em conta A opinião alheia? Assim como nós vimos Aquele leproso Que sofreu reprimendas Sofreu repreensão As pessoas olharam Para ele E talvez pegaram pedras Para atirar nele E ele foi E entrou E chegou até Jesus Da mesma forma Essa mulher É o mesmo contexto É o mesmo cenário É a mesma situação Mas o que que fez A mulher tinha fé Eu sou manipulável E o outro achar Que eu sou Religioso Até quando eu vou deixar Que a opinião do outro Limite a vida abundante Que Deus já me deu Essa mulher Ela resolve Ela decide Eu vou chegar Próximo de Jesus Eu vou tocar Na borda das suas vestes Eu vou tocar No seu manto E quando eu tocar No seu manto Eu terei vida Plena restaurada E ela não se importa Com nada e com ninguém E que olhassem Torto pra ela Mas ela ia fazer O que ela tinha que fazer Queridos Agora nesse texto E Eu não sei se você Já passou por isso Nós podemos ter Algumas aplicações Dessa hemorragia Hemorragia Ela significa A perda de forças A perda de vigor Por 12 anos Ela estava Sangrando Perdendo sangue Perdendo vigor Perdendo vida Estava anêmica Possivelmente Muito enfraquecida Possivelmente Muito magra Raquítica Mas Isso é uma Percepção física Que nós temos De uma pessoa Que está com hemorragia Mas quantas vezes Não temos hemorragias Em outras áreas Da nossa vida Eu lembro que Na minha infância Meus pais Tinha um negócio E Em determinado tempo Se apresentou Uma dificuldade Financeira E eles começaram A buscar ajuda Assim como Essa mulher Começou a buscar ajuda E essas ajudas Essas consultorias Esses conselhos Diziam Você precisa investir Em tecnologia Você precisa investir Em pessoal mais qualificado Você precisa investir Em marketing Você precisa investir Nisso Naquilo e naquilo outro E não tinha o recurso Para fazer investimento Então vamos emprestar E vamos dar um jeito E foi-se fazendo Os investimentos E o resultado foi Indo de mal A pior Assim como nós vemos Na vida dessa mulher Por 12 anos Procurou ajuda Por 12 anos Procurou solução Por 12 anos Ela tentou Em tantos lugares Com tantos especialistas Mas Não melhorou Pelo contrário Piorava Quantas vezes Queridos Nós estamos Sofrendo hemorragias Estamos empenhando Recursos Colocando investimento Buscando Sugestões Orientações Especialistas Gastando dinheiro As coisas não resolvem Não melhoram E aqui está a resposta Sabe por quê? Porque por 12 anos Ela procurou A solução Onde não estava a solução E talvez Nós estamos procurando A resposta Onde não está a resposta Mas o texto Também nos ensina Onde está a resposta Jesus é a sua resposta Jesus é a sua resposta Jesus é a sua solução Talvez você veio aqui hoje Para ouvir isso Que Jesus é a sua solução Você tem procurado Em tantos lugares Em tantas coisas Em tantas pessoas E você veio ouvir hoje Chega de procurar Jesus é a tua resposta Seja qual área for Seja qual a circunstância Qual é a hemorragia Que você está vivendo Saiba Hoje você encontrou Hoje você achou A resposta Jesus é aquele Que estanca a sua hemorragia Agora Nós vemos Algo interessante Algo interessante Nesse texto Nós vimos Ali no contexto Do Velho Testamento Em Números Uma regra Uma lei Que estabelecia que Leprosos Impuros Por tocar em cadáver Pessoas com fluxo de sangue Entre tantas Outras regras As pessoas As pessoas tinham que Cumprir Para serem Abençoadas Se não cumprissem Eram amaldiçoadas A regra do jogo Até Jesus Chegar Era Ou você faz Tudo certinho E é abençoado Ou se você pisar Na bola Em alguma das regras Você vai sofrer Você vai sofrer Era assim que as coisas Funcionavam E na verdade Essa mentalidade Ela nos influencia Até hoje Temos tantas vezes Receio de nos aproximar De Deus Nos sentimos impuros Nos sentimos Indignos Porque percebemos Falhas Percebemos erros E aí nós temos Algumas consequências Negativas Ou temos algumas Situações negativas Na nossa vida E nós consideramos Que são consequências Das nossas más atitudes E aí Esse mesmo raciocínio Antigo Do Antigo Testamento De não realizar Tudo corretamente Trazer privação Nós pensamos Que é assim Até hoje Mas eu vim te dizer Hoje Que Jesus veio Mudar a regra do jogo As pessoas Tinham que cumprir Tudo Certinho Para serem Abençoadas E aí Vendo esse texto Analisando esse texto Sempre me chama Atenção Quando Aparece algo Meio específico E parece Que não tem Razão Nenhuma Fala Tem alguma razão O que eu quero dizer O texto diz Que aquela mulher Tocou na Borda Algumas traduções Dizem Na orla Das vestes De Jesus E eu fico pensando O que significa isso Por que ela tocou E por que está Descrito Que foi na orla Das vestes Que aconteceu o toque E aí eu resolvi Pesquisar um pouquinho E eu queria compartilhar Com vocês O que eu descobri O nome Da orla Das vestes Se chamava Tzitzit Tzitzit A orla Das vestes Tinha esse nome E os Tzitzit Eles eram Franjas Que eram Costuradas Eram fixadas Na borda Do vestido Da veste Do manto Essas franjas Eram quatro Quatro franjas Uma colocada A frente Uma atrás E uma de cada lado Das vestes Desse Desse manto E O Tzitzit Ele era Composto De oito fios Cada uma Dessas franjas Elas Eram feitas Com oito fios E na construção Na confecção Dessas franjas Eram dados Cinco Nós Idaiton Que bonitinho Quem foi o Designer Quem foi A pessoa Que projetou Que planejou Quem significa isso Sabia que tem significado Sabia que tem significado Eu não sei se você sabe Se não sabe Vai saber agora No hebraico As letras Elas Além de terem Uma função Do alfabeto Da escrita As letras Também tem Valor numérico Cada letra Ela tem um número Ela tem uma representação Numérica Representa um número E a palavra Tzitzit Ela soma O número Seiscentos Seiscentos Os cinco nós Que eram dados Nessa franja Elas representavam A Torá Os cinco livros Da lei De Moisés Cinco nós Cinco livros Da lei Mosaica Os oito fios Que eram usados Para a fabricação Dessas franjas Eles Estão relacionados Aos oito órgãos Do corpo humano Que estimulam O homem A pecar A pecar Os ouvidos Os olhos A boca O nariz As mãos Os pés As genitais E o coração E estes órgãos Então devem ser Subjugados Santificados Cada um dos itens Eles tem uma razão Eles tem um porquê Eles tem um significado Quando nós somamos O número Seiscentos Com Os oito fios Com os cinco nós Nós temos o número Seiscentos e Treze E seiscentos e treze É o número total Das leis E preceitos Da Torá Da lei Essas franjas Essa orla Ela era uma lembrança Da lei Que todas as pessoas Tinham que cumprir Na sua integridade Ah Tom Você está imaginando isso Você está chutando isso Está fazendo um Um revelamento aqui É Vamos ler Números 15 38 Olha o que a Bíblia diz Você nunca viu esse texto Diga o seguinte Aos israelitas Façam borlas Nas extremidades Das suas roupas E ponham um cordão azul Em cada uma delas Façam isso Por todas as suas gerações Quando virem essas bolas Vocês se lembrarão de Todos os mandamentos Do Senhor Para que lhes obedeçam Não se prostituam Nem sigam as inclinações Do seu coração E dos seus olhos Assim vocês se lembrarão De obedecer A todos os meus mandamentos E para o seu Deus Vocês serão um povo Consagrado Por que que foram colocadas Orlas Borlas Nas vestes Essas franjas Foram colocadas Para quê? Para lembrar A todas as pessoas A todas as pessoas Todos os dias Que colocassem as suas roupas Vocês tem que cumprir A lei Na sua totalidade 603 regras E você tem que cumprir Fielmente Todas elas Para ser abençoado Se você não cumprir Alguma delas Você não será abençoado Só que tem um detalhe Era impossível Cumprir essa lei Portanto Todo dia Quando alguém vestia Sua roupa Pegava naquelas franjas E via aquelas franjas Ou olhava para o outro Enxergava aquelas franjas Constantemente Vinha a lembrança Da Condenação Eu não consigo Eu não posso Eu ia orar Eu ia pedir algo a Deus Mas eu olhava aquela franja Não Não tem nem como Não tem como Eu não consigo cumprir Eu não consigo fazer Mas Essa mulher Ouve falar a respeito De um homem Essa mulher Talvez ouviu Essa mensagem Ela disse Mas Jesus Ele tocou o leproso E ele foi curado Jesus tocou o morto E ele ressuscitou Então esse Jesus Ele deve ter cumprido Essa lei Jesus É aquele que Pode mudar A minha história Jesus É aquele que conseguiu Finalmente Alguém conseguiu Cumprir essa lei E ele agora Tem poder na vida dele Para trazer transformação Na minha vida E por isso Eu vou tocar Na Orla das suas vestes E aquela mulher Então Ela abre caminho Ela abre espaço Ela se aproxima Possivelmente Agachada ali E ela toca E quando ela toca Na orla das vestes De Jesus Ela acessa O cumprimento Da lei Não que ela Conseguiu fazer Mas que Jesus Realizou E agora Como ela entende Que o cumprimento Da lei Não está nela Está em Cristo Ela acessa Toda a bênção Na sua vida Ela acessa A cura Da sua vida Ela acessa A restauração Da sua vida Essa mulher Assim como nós Ela descobre Ela aprende Que não é o nosso esforço Não é pelo nosso esforço Pelo nosso suor Que nós vamos alcançar A plenitude da vida Mas é em tocar Em Jesus Porque Ele sim pode Ele sim cumpriu A Bíblia nos diz Que o fim da lei É Cristo Para a justiça De todo o que crê A justiça que é Pela fé No Filho de Deus Jesus estabelece O fim da lei Porque Ele cumpre a lei E agora em Jesus Tocando em Jesus É como se nós Tivéssemos cumprido a lei E agora por causa De Jesus Nós temos acesso A plenitude A vida plena A vida abundante A vida extraordinária A vida Que Ele veio nos dar Está escondido Nesse texto Queridos Uma descoberta Está escondido Que o que aquela mulher Estava observando O que aquela mulher Acessou Foi o cumprimento Total Da vontade de Deus Em Cristo E que somente Em Cristo É que está A nossa solução Por isso que tenta-se Em tantas coisas Procura-se De tantas formas Nós tentamos Achar tantas alternativas E não encontramos Porque somente Jesus Somente Jesus Somente Jesus É o caminho Para o nosso Pai É somente Jesus Que tem poder Para transformar Para transformar As nossas histórias Pare de sangrar Pare de sangrar Pare de sangrar Eu vim aqui hoje Para te dizer Jesus Jesus veio mudar A forma Das nossas vidas Ele mudou Ele mudou Ele mudou a trajetória Da minha vida Ele muda hoje A história Da sua vida O rumo A rota Da sua vida Hoje podemos viver Uma nova História Você entende Você entende Você aceita isso Muitas vezes Nós começamos A falar sobre graça E as pessoas Elas Entortam o nariz Não, não é bem assim Não é bem assim Não é de qualquer jeito E não é de qualquer jeito Mesmo queridos É de um jeito O caminho é estreito É só Jesus O caminho é estreito Não porque é difícil De entrar Mas o caminho é estreito Porque ele é único Ele é único Apertado Porque ele é único É só Jesus Não é de qualquer jeito É do jeito de Jesus Receber A obra de Cristo Você entende isso Você percebe que Jesus veio para Mudar A forma de vivemos Jesus não veio Só definir Antes de Cristo E depois de Cristo Jesus veio Estabelecer Uma nova Proposta Uma nova Legislação Para as nossas vidas Antes De baixo De condenação Agora Livres Antes Fazíamos Por obrigação E não conseguíamos fazer Vivíamos de baixo De condenação Hoje Fazemos Porque amamos Hoje Obedecemos Porque amamos Na verdade Nem obedecemos Mais Nós frutificamos Nós frutificamos Porque aquilo Já não é algo Que não seja Natural Nas nossas vidas Mas Jesus Colocou em nós A sua Natureza divina E obedecer A Deus É natural É frutificar Hoje está disponível Para a minha vida E para a sua vida Uma nova Uma forma De viver Não tem nada a ver Com o que temos Ou com o que fazemos Tem a ver Tem a ver Com o que somos A mesma vida Que Jesus Tem A mesma A mesmíssima A mesma natureza A mesma essência A mesma vida A vida incriada Usou E A vida eterna A mesma vida Deus Colocou dentro de você E você avança Com absoluta certeza E segurança Porque você sabe Quem você é E quando você sabe Quem você é E quando você é É maravilhoso Como é bom